Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de alguns recursos que vocês podem usar no seu momento devocional. Eu falei um pouco sobre devocional dia desses lá no Instagram, se você não me segue, meu Instagram é sobre teologia, vou deixar o link aqui. Então eu tava lá falando sobre devocional e muita, muita, muita gente me pediu pra dar dicas, fazer um vídeo de como eu faço meus devocionais e de recursos aí que você pode utilizar, então eu tô aqui pra isso hoje. Ano passado eu usei um plano de leitura bíblica que eu baixei lá no site do Voltemos ao Evangelho. Eu vou deixar um post aqui embaixo, lá pro site, onde você pode encontrar 10 planos de leitura bíblica anual. Você pode achar o que melhor se encaixa aí pra você, porque tem planos lá de ler a Bíblia uma vez, ler a Bíblia duas vezes, ler o Novo Testamento duas vezes, tem plano de leitura cronológica, então você pode escolher o que mais te interessa e baixar. Porque o mais importante do momento devocional é você, sua Bíblia, um coração disposto a aprender mais de Deus, a buscar a Deus, a ter comunhão com Ele. E é interessante que você tenha uma caneta e um papel pra te ajudar, pra você anotar ali o que você tá aprendendo. Então o principal e o óbvio num momento devocional é você ter uma Bíblia. Eu usei a NVT ano passado, eu usei a NVT por causa da linguagem, porque é uma linguagem mais acessível, eu sou muito apegada ao meio da revista atualizada, sou muito apegada mesmo. Mas eu decidi usar essa aqui ano passado e eu vou continuar usando esse ano, porque foi muito bom. Aqui tá o plano de leitura que eu fiz, ó, tá todo bonitinho, todo coloridinho, porque eu imprimi, eu usei o plano de leitura bíblica anual de discipulado, que eu baixei lá no Voltemos, vou deixar, como eu disse, o link aqui. E eu tava usando esse plano pra estudo. Eu também usei o material de apoio, que é a segunda dica que eu vou te dar. A primeira é essa, de você procurar um plano de leitura bíblica anual. E a segunda é esse material de apoio. Eu usei o breve catecismo de Westminster comentado. Eu não usava todo dia, era mais um material de apoio mesmo, assim, pra crescimento, pra meditações. Então, tá aqui ele, o breve catecismo de Westminster. Ele é um documento da igreja presbiteriana, um símbolo de fé. Mas a grande maioria das coisas que tem aqui, não importa a sua denominação, você vai aproveitar. Eu já te dou uma dica, a parte dos 10 mandamentos, gente, é sensacional. Eu cresci demais. Foi muito bom usar esse material nas minhas meditações diárias. Quer dizer, era quase que diário. Porque diário mesmo era minha leitura bíblica. Na maioria das vezes eu também conseguia usar o breve catecismo. E foi muito bom. Esse é o primeiro recurso, o primeiro material extra que eu te indico. Um segundo material extra é aquele devocional noite e dia com Spurgeon. É um devocional muito bom. Spurgeon, eu não preciso nem falar aqui sobre Spurgeon. O devocional é muito bom. Muita gente que eu conheço já o utilizou várias vezes. Mas como eu te disse, isso é um material de apoio. Você precisa traçar um plano de leitura bíblico. Você traça um plano de leitura bíblico e pode utilizar esses materiais extras. Tem uma outra série também, que é do Hernandes Gios Lopes, que eu usei um tempo. Que é Gotas de Sabedoria para a Alma, Gotas de Consolo, Gotas de não sei o que. Tem vários. Você também acha em várias livrarias. Eu posso deixar o link dos que eu achar aqui embaixo. Que também segue o mesmo estilo. Tem algumas meditações diárias e você pode usar em alguma parte do dia. Mas sempre você tem que traçar um plano de leitura bíblico. Você não pode deixar de ler a bíblia. Mas você pode usar esses materiais auxiliares. Eu vou deixar uma lista desses tipos de livros que podem te ajudar. Eu falei esse famoso, que é do Spurgeon. Falei do breve catecismo comentado, que eu usei, que foi muito edificante para as minhas meditações. E eu vou deixar uma lista aqui de bons livros de apoio confiáveis, assim, nesse estilo devocional. Uma distinção que é importante que eu faça é a de momento devocional e de estudo bíblico. O momento devocional é uma coisa mais rápida. Você vai se aproximar da palavra sem recursos, sem muitos recursos. Um estudo bíblico é uma coisa mais profunda. Você vai ali, talvez, com uma bíblia de estudo. Para esse momento de estudo bíblico, como eu disse, é interessante que você tenha mais recursos. Eu vou deixar aqui nos cards uma série que o Saor Lucena, do canal Evangelho em Questão, fez sobre estudo bíblico. A série está muito boa, está completíssima. Ele fala de vários recursos que você pode utilizar para te ajudar, como uma bíblia de estudo, dicionário bíblico, comentário bíblico. Ele fala de tudo isso. Isso é mais um estudo, sabe? Para estudo, eu uso minha bíblia de Genebra, que é comentada e, tipo, é maravilhosa. E também vou usar esse caderno aqui para anotar mais coisas de estudos mais profundos mesmo. Mas o meu foco aqui nesse vídeo é falar sobre devocional. Eu dei algumas dicas aqui para vocês. Agora eu vou falar como eu vou fazer meu momento devocional. Esse ano eu vou utilizar o lecionário. Para quem não conhece, o lecionário tem um conjunto de recursos para você usar na liturgia, no culto público, ou individualmente, ou em grupos pequenos. Eu vou usar isso aqui sozinha. E o lecionário, você pode entrar lá no site deles, que eles explicam mais certinho como funciona. Mas eles separam o ano, assim, por épocas, tipo, advento, natal, epifania. Esse aqui vai de dezembro até fevereiro. Então ele engloba o advento, o natal e a epifania. E eles dividem o ano. E, assim, todo dia tem uma meditação, tem um salmo, tem uma leitura do Novo Testamento, uma leitura do Antigo Testamento e uma oração. É sempre desse jeito, eu ainda estou entendendo, assim, exatamente como funciona, mas eu vou usar o lecionário para ler a Bíblia e para ter meu momento de devocional. Como o lecionário tem uma quantidade diária bem pequena de capítulos, assim, da escritura, eu também vou fazer um plano de leitura. De leitura, assim, bíblico para eu fazer mais devocional, sabe? Para ser uma coisa mais devocional. Então eu vou separar alguns livros da Bíblia. Eu acho que eu não vou ler todos, porque eu vou usar o lecionário também. Eu vou separar livros para eu fazer leituras devocionais mesmo. Eu não vou seguir nenhum plano, mas eu vou lendo os livros e vou fazendo os meus devocionais. Agora eu vou mostrar para vocês um outro recurso que eu acho que vai ser muito interessante de utilizar. Que é esse Planner Devocional Devoção da Renata Veras, do blog Mulheres em Apuros. Se você não conhece o blog, eu vou deixar o link aqui nos comentários. E a Renata lá no blog dá dicas, assim, de várias coisas. Tem textos maravilhosos. Ela é uma mulher maravilhosa, sabe? E ela desenvolveu esse Planner Devocional. Aqui você vai poder tanto organizar sua vida, sua rotina, essas coisas, suas finanças. Como também você vai poder escrever seus devocionais. Tem muitos recursos para te guiar no teu momento devocional. Então eu vou usar o lecionário e também vou usar esse Planner para quando eu estiver lendo os livros da Bíblia que não estão aqui separados no Planner Devocional... no lecionário. Eu vou usar o Planner Devocional para me guiar. Aqui tem vários recursos, ó. Um guia devocional, como você estudar a Bíblia. Tem falando sobre disciplinas espirituais. É um Planner muito legal. Ele está sendo vendido pela editora Peregrino. Está até com desconto porque está em fase de lançamento. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. É um material que vale muito a pena. Tem uma parte de Planner, que é para você organizar sua semana, sua rotina. Tem uma parte de Devoção, que você pode organizar sua leitura bíblica. É aqui que eu vou me guiar quando eu não estiver usando o lecionário. Uma parte para memorizar as escrituras. E tem essa parte aqui que é do Jornal. Que é para você... opa! Para você escrever os seus devocionais. Eu não sou muito de escrever, mas esse ano eu quero escrever o que eu tenho aprendido. Vai ser tipo um diário espiritual, mais ou menos assim. Eu vi um vídeo da Francine, do Graça em Flor, onde ela fala sobre diário espiritual. Então eu pretendo escrever mais assim os meus devocionais. E vou usar essa ferramenta aqui. Mas, como a Renata enfatizou, se você não tem condições de comprar um material desse ou não quer, você não precisa. Como eu estou dizendo desde o início também, para fazer seu devocional, você só precisa da sua bíblia. É interessante que você tenha caneta e papel. E um coração disposto. Você não precisa de grandes recursos. Esses materiais que eu falei aqui para vocês, são materiais de apoio. E muitos desses materiais vocês encontram gratuitamente na internet. Inclusive, a editora Fiel está disponibilizando o Catecismo Nova Cidade, para você ter seu momento devocional. Eles estão disponibilizando gratuitamente. Você deixa o seu e-mail lá, que eles te mandam esse devocional. Então, se você tem condições de comprar recursos, como esse Planner, o Lecionário também. Porque o Lecionário custa, acho que 18 em pouquinho. Você compra lá pelo site deles. Se você não tem condições de comprar esses recursos, você pode achar vários recursos online. Então, esse vídeo foi mais para mostrar como eu faço também, como eu fiz ano passado. E para te incentivar a ter uma vida regular, devocional, sabe? A não abrir mão do seu momento de comunhão com Deus, ao seu momento devocional. Dê prioridade a isso. Aqui eu sempre falo de livros, a gente se organiza para ler mais. A gente estabelece metas de leitura. Mas, como dizia Spurgeon, você pode visitar bons livros, mas você tem que viver na Bíblia. Você tem que morar na Palavra de Deus. Então, por mais que esses recursos possam te ajudar, é na Palavra que você tem que viver. E essa é a minha principal dica. Leia a Palavra. More na Palavra esse ano de 2018. Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que você vai ser tremendamente edificado pela Palavra do próprio Deus. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que alguma dica dessas te ajude. É isso. Deus abençoe vocês.